Fala galera, é beleza? Eu sou o Angel Santana. Fala galera, meu nome é Gabriel. Bom, hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo e a gente vai falar sobre um tema, acho que a galera tá discutindo bastante aí nos últimos tempos aí, que é vale a pena ou não fazer um curso de programação, né? Eu acho que principalmente quem tá iniciando na carreira aí, né? O processo de transição de carreira, essa dúvida ela surge muito. E hoje a ideia desse vídeo então é descrever um pouco sobre as suas opiniões, referentes aí, beleza? Boa, bora lá. Acho que o primeiro ponto, né? Acho que a gente tem como a gente sempre começa o vídeo com os nossos disclaimers, né? Não existe valor de prata, né? Como sempre a gente vai falar aqui quais são os pontos positivos e negativos de cada opção que você tem, né? Do tipo, por que que curso é bom e quando que ele não é bom? Dentro de curso, quais são os bons, como escolher um bom curso, né? É como aproveitar um bom curso, né? E quando o curso não é bom, como fazer, né? O que que você tem que fazer pra aprender quando você não quer correr a curso? Quais são as outras opções que existem? Então a gente vai falar um pouquinho desses dois aspectos, né? Então, vou começar um pouquinho aqui, se você me permite, mas vamos lá. É, curso é bom, muito bom. Eu particularmente gosto muito de curso, já comprei muito curso, né? É, mas ele é muito bom para quando você precisa sair do zero a um. Uma coisa que a gente fala muito aqui dentro, né? Quando você não sabe nada sobre um determinado assunto, sabe muito pouco. E precisa de um direcionamento sobre aquele determinado assunto, o curso é muito bom pra isso. As pessoas entregam uma curadoria, vamos por ali, quase que isso, né? De uma série de coisas que você teria que pesquisar, que às vezes você nem sabe que não sabe, que eles entregam ali, formatadinho, pra você aprender, e do zero ao um, né? Então pra isso é muito bom. Nem todos os cursos são bons. A gente tá vivendo um momento que a gente avulou em 400 mil vídeos aqui, que é a gente tá vivendo um momento que todo mundo tá começando um curso, todo mundo quer dar uma aula, é uma oportunidade de mercado, você vem de curso, vem de ensinar pessoas a programarem, a aprenderem a programar. Então tem muita gente que não sabe muito bem o que tá fazendo, que não tem tanto preparo, não tem tanta qualidade. Às vezes você tem que saber escolher muito bem. É, precisa de galera que promete, enfim, que vai entrar nesse assunto de novo, porque senão vai ser mais um vídeo sobre isso. Mas é, tem que saber escolher bem, né? O que você acha, Carlos? É, eu acho que curso, principalmente pra quem tá no começo da carreira, ele é a melhor coisa, assim, a você tomar como decisão, né, de aprendizado, na minha opinião, porque é aquilo, né? Tipo, você tem que sair do zero e chegar até o... Então, tipo, ah, vou carregando programação. Pô, tem 200 cursos de aprender programação. E, tipo, seus tutoriais também, né? Tutorial, artigo na internet, né? E, tipo, se você tentasse uma parte de cada, eu acho que você vai ficar muito colchoso. Por quê? Porque na nossa área, assim, a gente tem uma mesma tecnologia, a gente tem N manhã de resolver o problema com aquilo. Então, dependendo da distática do cara, ele pode estar falando da mesma coisa, só que a sua interpretação pode ser um pouco diferente, principalmente pra você não ter o conhecimento, né, tipo, de fato, de uso de prática daquilo. Mas... E, assim, acho que as palavras, né, tipo, que a pessoa usa, os jargões técnicos, que a galera usa em curso também, tipo, então você vai começar a ficar perdido. Tá, mas no outro vídeo o cara falou que era X, aqui ele tá falando que é Y. Tipo, assim, assim, eu já vi gente com dúvida, tipo, ah, lá no curso o cara criava uma variável X, aqui o cara tá começando com uma variável Y. Então, tipo, o que ele tá falando? Sabe, então, tipo, cara, se você tá, tipo, nesse começo, assim, de aprendizado mesmo, de sair do 0 a 1, segue exatamente um curso ali, procura, acho que provavelmente você vai procurar um curso de linguagem, né, que hoje a gente tem muitos, principalmente da Yildon, a gente tem bastante força de bons, a Lura, a gente tem bastante força de bons, né, que eles criam, né, todo... É... Uma trajetória, né, de aprendizado ali, tipo, pra você sair do 0 a 1. Eu acho que a Lura, a Rocket City... Mas a gente pode até entrar nesses pontos aí, né, cara? Você tem várias maneiras, tem vários tipos de empresas de educação, né, ou para assim... Sim. Tem o Creator, que a gente tá chamando, né, que é o Influencer de Tecnologia, que é uma pessoa que trabalha na área e quer passar um conhecimento pra frente, né? Que é aquele curso que você compra de alguém, às vezes do Instagram, do YouTube, que... Tipo, cara, eu tenho um curso, tô vendendo, quero passar a questão de pra frente, quero te ensinar, tal. Tem esse cara. Tem os Marketplaces, né, que acho que o mais famoso é Udemy, né, que eles são uma plataforma que conectam esses caras, que a gente acabou de falar, essa galera, até você. Então, tem, teoricamente, toda uma curadoria ali, né, que eles passam pra frente, pra eles passarem os melhores conteúdos, tem review, uma série de coisas, a própria plataforma que eles entregam ali. E tem as empresas de educação que produzem o conteúdo, né, em si. Então, que... E são empresas mesmo, não criadores individuais. Então, por exemplo, como o Alica falou, Rocketseat, muito famosa no JavaScript, Alura é generalista, né, muito famosa também, talvez seja a maior escola do software do Brasil. tem... Aí, essas são as duas que a gente chama de modelo de subscription, né, que você vai pagar uma mensalidade ali e vai ter acesso a uma porrada de conteúdo dele. A Rocketseat mudou pra isso faz pouco tempo. Você vai pagar uma mensalidade e vai ter acesso a todos os conteúdos que eles produzirem enquanto você estiver pagando. É... Pode falar. Não, isso aí é Compra no Dental, uma outra plataforma que eu nunca tive acesso, tá? Nunca procurei, mas a galera dá muitos bons feedbacks, né, que é a galera do DevMedia, eles têm um computador bem bacana também. E eles têm uma plataforma que a galera elogia bastante. Boa. Essas são as mais comuns, tá, gente? Tipo assim, essas três, né, DevMedia, Alura, Rocketseat, tem outra, né, tem que o Waterhouse, tem um novo, cada hora surgiram mais mal. Essas são as mais comuns, assim, que a gente conhece, que a gente já assinou, o Elitur é muito boa, acho que a didática deles é muito boa, eu gosto muito deles. A Alura também, a Alura eu conheço menos, tá, mas a Rocketseat eu gosto bastante da didática da galera, acho que tudo bem que ela é bem voltada a JavaScript, tá, então você tem que, cada particularidade, você quer aprender Java, tem outras empresas, tem empresas mais focadas em Java, tem empresas mais focadas em .NET, como, por exemplo, o Balt, o Balt, né, que é o BaltL, tem empresas mais focadas em Python, então, a Dalma tem o seu mundinho ali de programação, que depende da linguagem que você escolher, ela vai ser melhor, a Alura é a mais generalista, você paga lá R$ 99,00 por mês, mais ou menos no momento que a gente está gravando esse vídeo, obviamente, como a gente se olhar lá no site, isso vai ter acesso a muito conteúdo, então, esse é o lado legal. E tem outras um pouco diferentes, modelos um pouco diferentes, né, que é a Tribe, a Driven, que são empresas que atuam no modelo de sucesso compartilhado, tá, o que é isso? Basicamente, eles vão cobrar de você, quando você estiver empregado, né, então, o famoso Income Share Agreement, então, o que acontece? O valor é muito mais caro do que uma educação tradicional, tá, muito mais caro, uma Alura só vai pagar, sei lá, 1.200 reais, 1.500 reais, 2.000 reais, logo nessa linha, uma empresa deve só pagar 30, 40.000 reais, tá, é muito mais caro, eu sou uma faculdade, só que o valor não está no curso, né, o valor ali, o dinheiro, não está no curso, está na possibilidade de trabalho, tá, não está garantia, entre aspas, de emprego, tá, é, então, o grande proposta deles é tipo assim, eu vou te ajudar um trabalho, isso que eles, por isso que eles cobram um caro, tá, é, vou dar a minha opinião, aí você dá a sua, eu acho que se você, não tem ninguém que você conhece, você não vê jeito de entrar no mercado, talvez uma, essas escolas sejam uma boa opção para você, tá, se você não conhece ninguém, você está muito fora do mercado, você está completamente distante desse universo, é caro, eu acho muito caro, tá, você não tem tudo muito sincero, a gente conhece a galera de lá, mas eu acho muito caro, no entanto, se você colocar isso no longo prazo, se você não seguiu o trabalho e tal, aí eu acho que vale a pena, se você não vê outra oportunidade de entrar, tem que tomar muito cuidado com o contrato, eu vejo, eu vi bastante gente reclamando de algumas coisas relacionadas a contratuais, então dá uma olhada, é muito cuidado com isso, é, eu acho que tem como entrar sem isso, tá, na minha opinião, mas tem como entrar, você entrar, sem esse atalho aí que eles dão, é o atalho, que custa o trabalho também maior, você não quer, não acho que é o único jeito, você fazendo uma alura, que é, você está pagando pelo aprendizado, você está pagando bem mais barato, está pagando pelo conteúdo, e não pelo trabalho, aí, você consegue também o trabalho, talvez seja um pouco mais difícil para você, né, porque você não tem essa garantia, lembrando que é, entre aspas, garantia, porque ninguém consegue garantir emprego, tá, é, porque não são eles que contratam, eles precisam de empresas contratando, se o mercado, por exemplo, está ruim, então agora, a gente tem que fazer, tá, a gente tem bastante experiência nisso, a gente já trabalhou, com empresas, a gente já trabalhou com uma empresa de recreating, então a gente parou de fazer exatamente por causa desse momento de mercado, a gente vendeu a empresa, e, o mercado está horrível, tá, para isso, para isso, para esse tipo de empresa, é, você está ruim para a contratação, pensa assim, ó, você está ruim para contratar direto, imagina para quem vende, ganha dinheiro, em cima de contratação, está pior, então essa galera está com dificuldade, então, é, não vou existir garantia, mas eu acho que é possível, é totalmente possível, você fazer um curso desse, mais barato, e conseguir um emprego, tá, é, eu, assim, eu acho que, eu antes de tomar uma decisão de ir, por esse caminho, eu tentaria fazer um curso completo, de programação, via, aluguel, rapid city, ou dev mid, para ver se você gosta, e se aquilo de fato é para você, assim, sabe, é, porque eu acho que, nesse momento de transição, né, muita gente vê, por causa da questão, querendo ou não é, tá, uma das áreas que tem, um salário, e que tem, um plano de carreira, um futuro de carreira, é, compensatória, né, vamos dizer assim, a gente tem outras áreas, né, que não estão tão boas, como áreas de tecnologia, nesse momento, é, mas não, é uma área fácil, é uma área bem complexa, tanto quanto outras aí, galera, então, eu iria primeiro, encontrar um curso, fazer ele, porque, todas elas vão demandar, muito tempo, e muito esforço, eu acredito que, é, olhando para custo-benefício, eu acho que, tanto a Tribe, quanto a Drive, a Drive, né, o tempo que você precisa, empenhar neles, é muito maior, né, então, eu daria uma, uma boa atenção, assim, sabe, de fato, você vai ter o tempo suficiente, para se dedicar, o que precisa, dado o custo-benefício. Isso é um dos motivos, das empresas gostarem deles, né, eles filtram muito bem, as pessoas, né, eles, pegam pessoas que estão, realmente ali, em muito tempo, dedicadas, né, mas a gente sabe que são uma baita, uma baileira de entrada também, né, para a grande maioria das pessoas, então, concordo, concordo totalmente, boa. E aí, quando que você vai para a Creator, né, tem muito curso bom, que não está dentro dessas empresas, né, tem curso de gente muito boa, né, tem um curso gratuito muito bom, que é do Rodrigo Branas, que está na internet, está no YouTube gratuito, é muito bom, muito bom, tá, eu aprendi a programar JavaScript lá atrás, com esse cara, é muito bom, não é muito bem, um curso gratuito, ainda assim, a gente está trabalhando aqui com um curso, tá, eu estou falando de curso, porque no final é um curso, só ele está gratuito, tá, então, você consegue achar esses conteúdos, esses cursos, de pessoas muito boas, o grande desafio é você saber, se vale a pena ou não, tá, o que eu geralmente faço, tá, quando é essas plataformas, Alura, Hackett City e tal, eu tento assinar plano mensal, qualquer coisa na minha vida, eu tento assinar plano mensal, tá, porque o curso de oportunidade, tipo, se caso seja ruim, eu consigo cancelar com muita facilidade, mano, beleza, eu usei um mês, vi quase tudo que eu podia ver, não gostei, já era, tchau, né, essa galera, às vezes não tem, você tem que ver se tem trial, tal, uma coisa nessa linha, mas também de boas referências, olhar, perguntar para amigos, né, que já fizeram, o The Mai tem bons cursos também, que às vezes sai na promoção, fiz excelentes cursos lá, tá, mas eu acho que se você quer ir numa, se você é do universo de JavaScript, quer uma coisa mais certeira, eu geralmente recomendo a Alkaid City, e se você é mais generalista, acho que a Alura pode ser uma boa, mas eu acho que assim, para o universo de JavaScript, acho que a Alkaid City é muito boa, eu recomendo para todo mundo, é, que, quando alguém me pergunta, tipo, tá começando, o que você me recomenda, fala, pô, você quer aprender JavaScript? Não, Rocket City, quer aprender .net? My People Chat, é, coisas mais ou menos assim, que eu vou recomendando, que eu estou no universo, né, então acho que é meio no-brainer para mim, então eu gosto bastante, tá, mas, qual que é o maior problema dos cursos, mano, quando que o curso não é bom, de uma maneira geral, assim, não, por uma essência das empresas, tirando quando o curso, o curso é ruim, a gente já falou aqui, tem curso que é horrível, calma, cuidado com isso, cuidado com uma promessa, muito grande, como cuidado, quando é muito preço, também desproporcional, cara, tem uma faixa de preço, nem de educação, não sai muito disso, quando está um pouco acima, tem alguns, algumas empresas, cobram um pouco mais, porque eles vão, conteúdo mais avançado, né, por exemplo, o Cycles posiciona como, uma coisa mais para sênior, então eles cobram um pouco mais caro, mas fora isso, cara, sem conta, 150 reais por mês, no máximo, fora isso, acho muito difícil, vale a pena, e quando que não vale, mano? Eu acho que assim, hoje a pluralidade, né, de curso, ela é gigantesca, né, então, como a gente falou no começo do vídeo, tem muita gente querendo entender o curso, principalmente, os fórmulas de lançamento, né, que tipo, não é ruim, tal, é uma forma, só que a galera tem para divulgar, mas geralmente, são cursos que eles têm um custo elevado, principalmente, eu acho que ele tem um custo elevado, um curso caro, então, tipo assim, se você está no começo da sua carreira, eu não iria para esses cursos, né, tipo, como o Cycle, o Eric Wendel tem um muito bom de hoje, tá, mas, eu não iria para ele de início, primeiro, eu faria qualquer curso de Alura, Rocket City, para, de fato, aprender ali, acho que, acho que, assim, esses cursos é mais quando, de fato, você está trabalhando e você tem mais de um ano de experiência na área de desenvolvimento, sabe, porque, porque ele, tipo assim, galera, eu acho que, a gente tem uma gana, né, porque, sempre, assim, a área de desenvolvimento é aquilo, né, todos os dias você tem que estar aprendendo algo novo, só que, assim, o que você consegue assimilar de conhecimento com seis meses de experiência é muito diferente do que você consegue assimilar com um ano de experiência, toda a canilha, eu acredito que seja assim, mas, o maior desenvolvimento, porque tanta pluralidade, tanta gente fazendo conteúdo sobre o mesmo assunto, eu acho que, que esses conteúdos, assim, que falam muito de senioridade, eu acho que eles precisam ser, vocês precisam dar atenção quando vocês têm mais tempo de experiência, tipo, eu não faria com, com menos de um ano de experiência, assim, tipo, essa é a minha dica, assim, porque, os termos que são utilizados ali, são termos que, provavelmente, mais pessoas, tipo, plan e senior, começam a discutir, sabe, no dia a dia. É, você não vai entender nada, muito provavelmente, total. Boa, é, e assim, na nossa opinião, qual que é o maior problema dos cursos, tá, ah, qual que é o, quando que não funciona, tal, acho que tirando esses casos aí que o Elton falou, né, de alguns cursos que tem um pouco, conteúdo um pouco mais avançado, é, a grande, até esse talvez, sendo meio sincero, mas a grande maioria é um conteúdo sem aprofundamento. Por quê? Porque é muito difícil, mas nem querendo criticar os creators, tipo, as empresas que fazem esses cursos, tipo, a gente sabe que o Eric Wendel é um cara de super referência, dentro do universo do script, o cycle também, né, com uma empresa de contratação, no entanto, a gente sabe que, tipo assim, o desafio quando você tá trabalhando é muito grande, porque existe uma, como o Elton mesmo falou, uma pluralidade de coisas que você precisa aprender, sabe, você tem tantas opções pra se aprofundar, e cursos, às vezes, nem é a melhor opção, sabe, porque eles querem entregar muito bom do zero ao um, como a gente falou, depois que você tá no um, você tem, sei lá, 400 caminhos pra chegar no dois, no três, no quatro, no cinco, no seis, etc. então, raramente um curso vai conseguir te dar essa opção, sabe, tipo, não, peraí, agora, vem cá, aprender isso, tem até algumas empresas que tentaram fazer isso, a gente tentou fazer isso por um período de tempo, né, a gente até falou, mostrou pra vocês, da nossa plataforma, que a ideia era muito essa, a Rocket System também acho que tentou, né, com alguns conteúdos, mas é bem difícil, tá, gente, porque, porque a necessidade vem do dia a dia, sabe, tipo, você precisa aprender conforme que você tá com dificuldade no seu trabalho, e é difícil achar algo empacotado pra isso, então, é, quando você, aí começa a adquirir um nível de solidariedade, ali, sei lá, tá junior, pra pleno, pra frente, mid-level ali, eu acho que o curso já começa a parar de fazer um pouco de sentido, e você começa a achar outras alternativas mais eficientes pra você aprender, porque os cursos vão ser mais do mesmo, sabe, acho que tem esse desafio, tem só no tutorial real, né, sim, é, porque, tipo, pensa assim, galera, os cursos, eles tem que ter, eles tem que passar, né, o conhecimento de um contexto que seja aplicável, né, pra todo mundo entender, né, mas a gente sabe que, cara, você pegar mil pessoas, é muito capaz de, pelo menos, 70% dessas mil pessoas, trabalharem em contextos totalmente diferentes, assim, e ter particularidades muito diferentes, né, ou seja, o que que acontece? Que você consegue usar uma tecnologia de diferentes maneiras, né, então, tipo, vamos supor, o cara tá usando o JavaScript com o TypeScript, ele pode usar somente tipagem, somente pra tipar os valores, ele pode usar pra construir funções, trabalhar com injeção de dependência, trabalhar com orientação de objeto de uma forma melhor dentro do JavaScript, então, tem muitas possibilidades, ah, e o cara trabalha com JavaScript, TypeScript, e logo DB, então, tipo, já é uma particularidade, o cara trabalha com SQL, já é outra particularidade, então, assim, a gente tem muitas, conforme a gente vai montando a casca de tecnologia, com o nosso contexto, a gente fica muito variável, então, os cursos, é difícil, né, o cara fazer um curso pra tudo, pra atender todo mundo, né, então, ele faz o mais abrangente, né, querendo passar conceitos complexos, mas no contexto abrangente, né, então, dificilita um pouco, é, e tem desafio do tutorial real, né, também, que, tipo, assim, se você fica, isso pra qualquer nível de tutelaridade, tá, se você fica muito preso no curso, principalmente pra quem é mais júnior, pra quem tá começando, se você só tá, tipo, aprendendo com o curso, você não faz seus próprios projetos, você não tenta fazer coisas próprias, você fica muito, muito preso ao conteúdo que o professor tá passando, o professor tá passando, então, na hora que você sai pra, você sai pra você fazer, sozinho, você não consegue, você tem que tomar muito cuidado com isso, o que eu recomendo é sempre, faz o curso, faz o curso, mas na hora que você, depois que você fez o curso, ou no meio do curso, na hora que você se sente confortável, vai e tenta aplicar um projeto pessoal, que não tem nada a ver, com aquele projeto que a pessoa passou no curso, pra você aprender, porque só assim você vai saber, se você conseguiu de fato, entender aquilo que tá vazio, entender de fato, não é condensar, esqueci a palavra, mas, você de fato, entender com consistência aquilo ali, só tem que tomar cuidado com isso. Boa, e aí Welton, qual que é a alternativa, então, já que o curso, pra quem tá ali, depois que você começa, do zero a um é bom, e depois não é bom, quais são as opções? É, eu acho que assim, principalmente que você, já, tá um pouquinho, experimente, né, com as tecnologias, né, você tá atuando, no dia a dia, ou testando, né, inclusive sobre essa questão, de como colocar em prática, né, a gente tem alguns vídeos, né, falando sobre site projects, né, acho bacana você dar uma olhada, e, e acho que assim, acho que curadoria de conteúdo, né, acho que tem algumas empresas, tem, assim, se você procurar no GitHub, é, a galera que nasceu aí, muito awesome, né, que são, é, basicamente um GitHub, é, artigos, JavaScript awesome, é, React awesome, é, awesome de incrível, né, na palavra em inglês, né, React awesome, Python awesome, Java awesome, então tem várias desse, como eu tô falando no GitHub, então, recomendo vocês darem uma olhada, tem muita coisa legal. É, o roadmap.sh, que eu acho que, na atualidade, dessa questão de, curadoria de conteúdo, é o mais, legal, assim, porque a gente dá uma, uma linha do, uma linha, né, sobre o que você precisa seguir, né, de tecnologia, a gente fala, primeiro vem isso, depois vem isso, então, tipo, ah, você quer trabalhar com o Ed, pô, é importante você saber como funcionou, os protocolos da UED, e como que a UED funciona, até, se você sair colocando código, né, então, acho que ele traz uma abordagem muito bacana, assim, a gente tem as newsletters, né, que, basicamente, monitorizado, né, que é muito um jeito de você manter atualizado, saber o que, porque, assim, eu acho que um dos maiores desafios, de quem não tem curso, de quando você tá pronto, é, quando você tá trabalhando, é você ter um direcionamento, né, acho que, tipo, tá, e aí, o que eu tenho que estudar, que é o, basicamente, o que a gente tentou resolver, com o produto, mas é, beleza, qual que é o meu próximo passo, o que eu tenho que fazer, então, eu acho que tem o que você precisa no seu dia-a-dia, então, você é direcionado pelo seu próprio trabalho, né, quais os seus desafios, como você vai lá, você vai lá para o meu Stack Overflow, com isso, você vai estar aprendendo, você vai estar estudando, só pode parecer que não, mas você tá, e o outro, ele tá fora do meu trabalho, o que eu quero para a minha carreira, qual que é o meu próximo passo, então, você precisa entender o que tá acontecendo na área, você precisa entender quais são os seus desafios, eu acho que o roadmap.sh, é um bom ponto para você olhar o que falta, né, e, eu acho que de uma maneira geral, que permeia tudo isso, seja para o seu trabalho, seja para o futuro, seja aprendendo uma nova tecnologia, por exemplo, é documentação, né, cara? É, eu acho que melhor maneira de aprender, porque assim, hoje, para mim, né, dado o tempo de experiência, na verdade, documentação é a melhor maneira, né, acho que tem documentações que são mais escritas, e, e a galera, tipo, meio que não, é, tem uma certa dificuldade de lembrar que tem outra pessoa ali, e provavelmente não entende o que ela quis dizer, então, elas, tem galera com, colocar em melhor maneira possível, mas, na maioria das vezes, documentação, tipo, é o melhor caminho, assim, sabe, porque, última aquela ferramenta que você conversa com a documentação, você estava usando, acho que é uma boa para a galera, o coletive, né, o coletive AI lá, a galera, eu estou usando bastante, principalmente agora, a gente está trabalhando com, algumas vertentes aqui, dentro da Codas, que a gente não tinha tanto conhecimento no dia a dia, ele tem ajudado bastante, depois, acho que o Pedro coloca isso na descrição, né, certinho, o que é muito, muito bacana, e a gente constrói curso em cima de documentação, tá, então, às vezes, você pegar a documentação e seguir, você consegue fazer o que o cara está te ensinando, isso assim, das alternativas. Vamos fechar para não ficar muito longo o vídeo, nossa visão, de novo, como sempre, foi trazer pontos para você pensar, né, no que é bom, no que é ruim, a gente nunca traz a resposta, por mais que seja um clickbait, o título, né, mas a ideia é vocês pensarem, trazer pontos para vocês entenderem, tirarem as próprias conclusões, espero que vocês tenham curtido, então, deixe seu like, se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, ativa o sininho para as notificações que a gente manda, vídeo toda semana, é, e tem muita coisa legal acontecendo, beleza? Beleza, até a próxima, tchau, tchau.